Somos palmas, corpo e alma, nossa meta é a vitória. Palmas tu és minha paixão, nos gramados seus graves cobertos de glória. Palmas do meu coração, vai tricolor palmês, grita a torcida é campeão. Vai tricolor, meu tricolor, vai conquistar essa nação. Com amor as suas cores, vai vencer de norte a sul. Vai tricolor, meu tricolor, voar ar azul. Faz a ola, agita e grita, acelera essa emoção. Nessa vibração tricolor. Dribla mais um, faz mais um bom, porque o meu palmas tá show. Põe a mão na taça, mostra a tua raça. Faça a massa, revirar. E no meu coração, eterno campeão, palmas, amor e paixão. E no meu coração, eterno campeão, palmas, amor e paixão. E no meu coração, eterno campeão. Vem, vamos lá. Obrigado.